E aí, meu irmão, tô preocupando com a gente, tá dando sábado, mas tô falando, tá gente? Tô tudo certo, irmão? Tô tudo certo, mas... Eu lembro de novo, meu irmão, tô dizendo o seguinte... Como é que tá o repertório pra sábado lá, irmão? Tá bom ou não? Tá pronto e tu tá de margem. De margem, meu irmão? De margem, meu irmão. De margem, vai, é de... De margem é comigo a bronca agora, não? Tudo, não? E era eu, o amor da sua filha, mas eu... E era eu que chamava...